Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se briga, diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feira Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Eu vou dar agora o seu passe livre Eu vou dar agora o seu passe livre